Olá amigos do canal Mais Artes! Hoje trago pra vocês esse modelinho de origami da raposa. Tá ok? É um nível intermediário e antes de começarmos pessoal, quem não é inscrito ainda, se inscreva. Vamos crescer juntos, vamos chegar aos 10 mil inscritos e quem já é inscrito, compartilha com os amigos. Agora vamos para o passo a passo. Vamos lá! Iniciando o origami. Vou dobrar linha horizontal em cima da vertical. Reforço a marcação e agora irei recortar aquilo que eu não irei utilizar. Agora vou abrir essa última dobra, segurar no sentido de um balãozinho. E agora vou pegar essa ponta e colocar em cima dessa. Reforço a marcação, abra a última dobra, vai aparecer um X. Vou virar para o outro lado e vou pegar essa lateral e colocar em cima dessa. Agora vou abrir e essa linha que está em pé vou deixar deitada. E vou pegar essa linha e colocar em cima dessa. E reforço a marcação. Agora vou abrir e vou colocar no sentido de um balãozinho, tá? E vou pegar essa pontinha e levar para o meio. Agora vou virar para o outro lado e vou trazer essa pontinha aqui para fora. Ela está subindo, eu vou beliscar aqui e aqui. E agora eu vou levar para a linha do meio. Agora eu vou virar o origami de lado e vou pegar essa pontinha e vou colocar no limite dessa quina aqui, ó. Marque bem. Agora eu vou abrir, virar para o outro lado e pegar essa pontinha e colocar nessa quina. Marque bem aqui embaixo. Vou voltar. E agora vou virar nesse sentido. Chegando aqui, eu vou colocar a minha mão nessa linha do meio, essa unha aqui na pontinha e vou levar essa linha aqui para cima. Em cima da linha do meio. Segura aqui embaixo e vou virando. Até ela encostar lá em cima. Encostou, joga para o lado. E marque bem. Agora eu vou virar assim com essa pontinha para mim e vou virando essa parte aqui para trás até chegar no limite dessa linha aqui, ó. Faça a pontinha bonitinha aqui. Ajuste essa linha em cima dessa. E reforça a marcação. Agora vamos virar assim e vamos trazer essa linha aqui para cima. A mesma coisa, o mesmo movimento. Meu polegar aqui embaixo, esse dedo indicador aqui e vou virando, ó. Até onde? Até essa pontinha aqui, encostar aqui, ó. Pronto. Chegou lá, agora eu venho com a minha mão aqui, ó. E abaixo. Pronto. Fiz isso. Agora eu vou virar assim com essa pontinha para mim. Vou pegar a folha de cima e vou dobrar até o limite dessa linha aqui, ó. Para cima. Reforça a marcação. E agora eu vou segurar assim e vou dobrar para baixo, ó. Agora, temos que identificar a parte da raposa. Esse triângulo, a parte do corpo e esse trapézio, a parte da cauda. Tá ok? Então vamos lá. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou virar essa figura assim para mim, com a cauda da raposa para cima. E notem o seguinte. Eu vou pegar essa pontinha aqui e vou levar até o limite do encontro dessas duas linhas, ó. Aqui, ó. Então eu venho, seguro aqui, ó. Só a linha de cima. E vou pegar essa pontinha e levar até aqui, ó. Ó. Viro. Com calma. Notem algo interessante, ó. Quando eu dobro, essa linha diagonal, ela fica justamente no mesmo sentido, ó. Pronto. Segurei. Agora eu vou fazer isso aqui com a mão, até lá em cima, ó. Pronto. Fiz isso. Agora eu volto e vou virar para o outro lado. Agora eu vou virar assim, ó. O triângulo para mim e a cauda da raposa para cima. Vou fazer a mesma coisa, ó. Essa pontinha encostando aqui, ó. Encostou. Eu seguro aqui para ela não correr, ó. E vou passar meu dedo aqui, ó. Pronto. Reforça a marcação. E agora eu vou deixar essa parte aqui, é a parte da orelhinha. Já está esse lado feito. Vou virar para o outro lado, assim. E vou abrir essa aqui também. E agora? Agora eu vou segurar aqui no meio, tá vendo? E vou abrir. Conforme eu vou abrindo, notem que tem essa linha aqui dentro, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir e jogar para trás, ó. Olha aqui, ó. Para trás. E vou apertar um pouquinho aqui, ó. Ó. Dobrei para trás. Você vai e fecha, ó. Chega na lateral. Você vem aqui com o maior cuidado. E você ajusta o rostinho. Fecha e fecha. Tá ok? Um lado aqui, ó. É igual ao outro, ó. Feito isso, aperte muito bem. Marque muito bem. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, eu vou fazer esse lado de cá, ó. Eu seguro aqui, ó. Volto, tá? E agora eu vou pegar essa pontinha e vou dobrar mais ou menos nesse sentido aqui, assim, ó. Ó. Vou levar aqui, assim, ó. Essa pontinha até encostar aqui. E aqui, ó. Eu faço esse movimento. Com a pontinha lá em cima. Não tenha medo, tá? Fez isso. Agora você vem aqui, ó. E fecha. O que que aconteceu? A perninha afinou, tá? Então agora eu vou virar para o outro lado. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou abrir. Seguro aqui, ó. Abro, tá? E agora eu vou pegar essa pontinha aqui e levar até mais ou menos aqui, assim. Ó. Pego aqui, ó. Levantei a pontinha. Vou virando aqui em cima. Se não ficar exatamente em cima da linha, não tem problema. É importante que ela tenha essa inclinação aqui, tá? Ok? É só uma referência. E agora eu vou fechar, tá? Notem que a perninha também ficou mais fina. Tanto de um lado quanto do outro. Agora vamos para a parte da cauda dessa raposa. Vou pegar essa linha aqui horizontal, que eu tô passando o dedo. Vou dobrar para cima. E vou reforçar essa marcação. Tanto de um lado quanto do outro. Vou virar para o outro lado. E vou apertar aqui também. Pronto. Agora eu vou voltar com ela para baixo. Vou segurar assim. E vou abrir. Quando eu abro, eu vou segurar aqui, ó. Minha mão. Notem que tem duas linhas diagonais. Essa e essa aqui. Eu vou segurar como se fosse uma tesoura, tá? E vou apertar no encontro dessa linha do meio, ó. Com o polegar aqui, ó. Pronto. Fiz isso. Agora eu vou... Ah, faz isso aqui, ó. Beliscar, ó. Belisco. Se a caudinha estiver vindo para cá, você faz isso, ó. Empurra ela. Não tem problema. Jogou para cima. Quando você jogar para cima, notem que tem uma linha diagonal aqui. Você pega ela, joga para baixo, vira para o outro lado, linha diagonal para baixo. Não tem mistério, tá ok? Agora, eu vou finalizar essa raposinha, tá ok? Vou fazer isso aqui, ó. Vou dobrar essa linha mais ou menos aproximada até ela tocar a partinha da perna, ó. Eu venho aqui, ó. Ó, olha essa linha aqui, ó. Ó, essa linha aqui, a referência é que ela esteja na direção da orelha, tá bom? Você vem aqui, aperta. E agora, eu vou fazer uma marcação mais ou menos aqui, ó. Ó. Para trás, tá bom? Venho aqui, seguro a cauda e jogo para trás, ó. Pronto. Então, tá aqui a raposinha já modelada. E agora, eu vou desenhar em cima dela, tá ok? Vou pegar o piloto. Eu gosto de reforçar todo o contorno dele. Então, eu venho aqui, ó. Vou contornar. Eu vou fazer de um lado só, porém, se vocês quiserem, pode fazer nos dois lados, tá ok? Ok. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou chegar aqui na cauda Vou fazer isso aqui E agora eu vou fazer o narizinho O olhinho Como se estivesse sorrindo E agora eu vou fazer a marcação das perninhas Uma curvinha com um tracinho E aqui assim, esse detalhe Uma curvinha e outra maior E um tracinho Então tá aqui pessoal Um modelinho de raposa muito bonito Muito legal de fazer Espero que vocês tenham gostado Quem gostou pessoal, dá uma curtida Dá uma compartilhada Chama os amigos para o canal Vamos crescer juntos Estamos chegando próximo dos 10 mil inscritos Conto com a ajuda de vocês Essa raposinha fica em pé E também um detalhe muito legal Você pode pegar a pontinha do lápis E ir girando Para dar volume Vai ficar muito bonitinho Olha aqui que legal Feito isso Você fez dos dois lados Vai ficar bem legal também Você pode abrir E colocar ela em pé Tá ok? Espero que vocês tenham gostado Olha também tem outro Ela laranjinha Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fiquem com Deus Valeu!